Música Está aberta a 16ª edição do projeto Lei do Livro. E para conversar mais e trazer essas informações à população, nós conversamos com a nossa Relações Públicas da Casa Legislativa, Alexandra Chimanco. Tudo bem, Ali? Bom dia, Carol. Obrigada pela oportunidade. Alexandra, eu gostaria que você trouxesse essas informações sobre o projeto da Lei do Livro e o que mudou desde a última resolução. Bom, Carol, no ano passado, os vereadores entenderam, pela questão pandemia, atualizar a resolução que permite que a Câmara publique o edital da Lei do Livro, aglutinando todas as resoluções que já existiam em uma só e atualizando-a em alguns pontos. Então, hoje a gente tem a resolução 12 de 2020, que é a resolução vigente. Ela atualiza o concurso com todos os critérios de inscrição, novos formulários, novos anexos, e permite ainda que os inscritos possam inserir contos dentro das suas publicações, das suas obras. Antes só era permitido poesias e crônicas. Então, hoje a gente abre a possibilidade de que sejam inscritos contos também. Qual é o período de inscrição para trazer os livros, os projetos e depois serem publicados? As inscrições estão abertas a partir de hoje, dia 30, até o dia 30 de junho. São dois meses. Os interessados podem vir até a Câmara, protocolar no protocolo geral as obras físicas, ou entrar em contato conosco pelo 3220-7252, que a gente orienta como proceder via online, caso a pessoa não queira se dirigir até a Câmara para fazer essa inscrição. A gente tem essa possibilidade também, que a nova resolução também foi atualizada nesse sentido. Permitir que as pessoas possam se inscrever de maneira online. pandemia, a gente tem que se adaptar, né? Exatamente. Ali, como a gente faz para saber, por exemplo, quem são as pessoas que fazem a seleção? Quais são os critérios de escolha para escolher esses livros que serão publicados posteriormente? Depois do dia 30 de junho, todos os inscritos vão para uma comissão julgadora, que é composta por membros da Academia Santa Mariense de Letras, da Casa do Poeta e do Conselho de Cultura. Esses integrantes recebem todas as obras inscritas e eles têm um período até o dia 5 de dezembro para fazerem as suas avaliações e nos mandarem a sua justificativa de escolha do vencedor ou dos vencedores, porque nós podemos publicar até duas edições, uma literária e outra de cunho acadêmico. Quantos exemplares são publicados? A cada ano a gente publica 1.500 exemplares de cada uma das obras inscritas. E ficam disponíveis enquanto durarem os exemplares, porque as obras não são reeditadas. Eu queria saber também sobre a distribuição dos livros. Como ela é feita? A proposta da Lei do Livro é descentralizar a literatura e oportunizar o contato com o livro a toda a comunidade. Então, o que a gente tem são essas obras disponíveis aqui na Assessoria de Relações Públicas da Câmara de Vereadores. Todos os anos a gente envia alguns lotes para as bibliotecas públicas das universidades e das escolas. Então, o que resta fica disponível aqui na Câmara de Vereadores para as pessoas virem até aqui e retirarem conosco. São 16 edições desse projeto. Então, diversos livros já publicados falando sobre a história de Santa Maria, a nossa cultura. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da participação da população. Eu acho que a Lei do Livro é um dos projetos mais grandiosos que a Câmara até hoje já construiu junto com a comunidade. Santa Maria, por muito tempo, ficou muito carente da sua própria história sendo escrita pelos seus. Então, a Lei do Livro trouxe isso, a oportunidade de santamarienses, pessoas da região, historiadores, pesquisadores, trazerem seus estudos e publicarem livros. Então, também foi muito discutido aqui na casa a essência do livro físico ou transferi-lo para o digital. Os vereadores entendem que o livro físico ainda é muito importante, para que as pessoas realmente entendam a literatura e a história como algo perene através da literatura e dos livros. Perfeito, Alexandra. Muito obrigada. Imagina as ordens. Conversei com a Alexandra Chiman com nossas relações públicas aqui da Casa Legislativa. Você também pode escrever o seu livro até o dia 30 de junho. Não esqueça, outras informações você acompanha aqui pela TV Câmara de Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. . . . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti